Olha, aproveitando a oportunidade de conversar com mais um vereador, meu amigo Tó, Tó da Guilmar, relatando a satisfação de ter passado mais um ano aqui na Câmara de Vereadores. Se ausentou por alguns meses, mas é importante se frisar que o trabalho do vereador não para, para muita gente que acha que é só das quintas, se engana. O vereador trabalha no seu dia a dia, né Tó? Bom dia. É, bom dia, bom dia Chico Neto, bom dia Lucier, bom dia Alex, bom dia seus ouvintes. É, realmente quem está perto da gente, quem vive aqui nas sessões, sabe que, sabe mais ou menos como é a vida de um vereador, as cobranças que vêm para um vereador, né, e ele tenta, da melhor maneira possível, com suas forças, tentar solucionar, né. E a gente aqui não foge a regra, né, a gente está aqui tentando ao máximo, né, resolver os problemas do nosso município. A gente sabe que os problemas são muitos, a gente sabe que a gente não consegue resolver todos, mas a gente não se furta de tentar resolver. Estou em rápidas pinceladas. Governo, Júnior Chaves à frente do Legislativo. E o que espera o vereador Tó para o novo governo, no caso, o presidente Didão? É, o vereador Júnior Chaves, para mim, foi um excelente presidente, né, um rapaz humilde, um rapaz decente, né, que preservou as amizades, né, não levou nada para o lado pessoal, né, em virtude das políticas, né. A gente não compartilhou e não compartilha com as ideias políticas do vereador e presidente Júnior Chaves, mas a gente respeita, né, e o que a gente diz do Juninho, que foi um excelente presidente, que respeitou a gente, a gente também o respeita. E esperado de dar o mesmo tratamento, né, se possível melhor ainda, que esse tratamento, que essas coisas, que quem ganha em Chico Neto seja a população, né. É isso que a gente espera, que se a população está bem, os vereadores também estão bem, o povo está bem, então isso é o que importa para a gente. Acho que é importante também se frisar, Tó, que essa Câmara jamais... Tivemos momentos de turbulência, bem verdade, tivemos momentos difíceis, vamos dizer assim, mas jamais se faltou com respeito para um com o outro, né. Não, não, pelo contrário, a gente fomos divergentes, vai continuar sendo divergente, e o interessante é que seja divergente. Uma Câmara calada, ou submissa, ou que não tenha opiniões diferentes, não vai contribuir para o município, não. E a gente espera que esteja, que esteja mais, mas como você disse, com respeito, né, com serenidade, tratando os problemas com os pés no chão e com a verdade, sem dúvida, só quem tem a ganhar é o município. Governo Bruno Figueiredo, como você avalia em 2018? Bom, um bom administrador, um bom administrador, né, muito zelo com a coisa pública, né, politicamente falando, a gente acha que ele precisa melhorar, né, como político, mas com um bom administrador, com pouco tempo que ele teve, né, ele já se demonstra, né, um bom, a gente já vê nos quatro cantos da cidade, muitas coisas que foram mudadas, muitas coisas que estão mudando. Eu avalio como bom, a gente precisa melhorar muito, a gente sabe disso, a gente tem um atraso gigantesco ainda, mas a gente se começa assim, com os pés no chão, né, com humildade. Esperamos, prefeito, que você continue, que você continue recebendo as críticas da maneira que você está recebendo, a gente vai continuar criticando na hora que criticar, mas dizer que você está fazendo um bom trabalho, a gente tem essa certeza disso. É também importante se frisar, né, porque na verdade, tudo isso aqui é voltado, é uma discussão, é uma, por muitas vezes, muito acalorada, outras não, mas tudo isso é voltado justamente para o povo, né. É isso que eu desejo, às vezes você se discute politicamente com interesse próprio, mas quando você se discute que para resolver o interesse da população, que vai gerar um benefício, que vai gerar uma qualidade de vida melhor, eu acho de fundamental importância, então, eu vou continuar tentando fazer isso, eu vou criticar você, prefeito, todas as vezes que eu entender que o povo está sendo prejudicado, que a população está sendo prejudicada, eu vou criticar, isso aí você não tem nem dúvida, e você sabe disso, que eu já lhe falei isso, eu não vou criticar com picuinha, com pessoa particular, com cor de política, mas o povo, prefeito, a gente tem que fazer isso, e a gente fazendo isso, a gente melhora os serviços. Feliz Natal, Tua, Feliz Ano Novo. Feliz Natal, Chico Neto, Luciei, meu amigo Alex, né, ao povo do nosso Pacajus, um povo tão bom e sofredor, que Deus possa iluminar o nosso fim de ano, o nosso Natal, que a gente possamos colher frutos bem melhores, né, que o Bruno continue acertando, que a Câmara continue reivindicando, que a Câmara também continue acertando, que a gente possa colher bons tempos no nosso município. Bom final de ano a todos e um bom Natal a todos.